Salve, salve! Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao canal da Gaita. Meu nome é Gasco Harmônica e eu tô aqui pra dar pra vocês algumas dicas sobre como tocar gaita de boca ou harmônica. Então faz o favor pra mim, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá um like nesse vídeo e acompanha tudo que vem por aí. Bora lá? Salve, galera! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal da Gaita. Hoje, então, a gente vai aprender como tocar um único orifício por vez, certo? Eu, quando comprei a gaita, pensei comigo mesmo, essa gaita aqui não é pra tocar um buraquinho por vez, não tem como. Parecia tão difícil, tão impossível, né? Depois de um tempo eu fui descobrir que era possível e não era tão difícil assim, certo? Então, como isolar o orifício número 4? A maneira mais fácil eu vou dizer pra vocês, ó. Durex, tá? E olha aqui, ó. Mete um durex ali. Ha! É? Não, é assim mesmo. Pra quê? Pra primeiro, você só aprender como é que é o som de um orifício só. Então você coloca o durex, ó. Segura a gaita direito, já não faço que nem eu fiz, né? E, ó. Lembrando que você tem que controlar um pouco a pressão aqui, né? Tem que fazer aquela coisa do... Né? De produzir um i ou um a aqui, né? Pro som, pro ar não sair muito forte. Senão, ó. Ele fica meio exprimido, fica meio ruim, né? Então, assim, você descobriu bem como é que é o som de um orifício só. Aí você vai pegar e vai tirar um lado. Que nem a bicicleta, que o cara tira as rodinhas, né? Você tira um lado do durex, tá? Tira um lado do durex. E agora você tenta de novo. Ah, pegou várias, né? Pegou várias. Então agora eu vou te dar a manha, ó. Você vai fazer um bico, certo? Tipo uma ventosa, né? E, ó. Aqui, ó. Vai colocar o bico aqui, ó. A gaita bem dentro da boca. Peguei um monte de novo. Mas o que você vai fazer? Você vai começar a tentar direcionar o ar para um único orifício, ó. Vai ser fácil porque você ainda tem o durex de um lado, tá? Então você começa a direcionar o ar. Qual é a melhor maneira de fazer isso? Você ir jogando a gaita para fora, empurrando a gaita com os lábios, ó. Agora, cuidado para não empurrar para fora demais, senão fica assim, ó. Começa a dar esse ruído, certo? Então cuidado com isso aí, ó. Não pode escutar aquele som. Fez isso. Pega e tira o outro lado do durex. Tirei o outro lado do durex. Agora está tudo livre, ó. Aí vai de novo, ó. Ixi, agora ferrou. Calma, calma. Vai tudo de novo, ó. Vai empurrando a gaita para fora com os seus lábios, sem parar de soprar. Sempre soprando, não aspirando, tá? Sempre soprando. Sem parar de soprar para você ver, né? Para você ouvir quando foi de um buraquinho para o outro, quando pegou um buraquinho só, né? Se você não lembrar como é que é o som, tampa com os dedos mesmo, assim, ó. Tampa bem tampadinho, ó. Tenta de novo. Depois que você conseguiu soprar, você vai tentar aspirar. Na hora de aspirar, talvez intuitivamente você acabe abrindo mais a boca e comece a pegar dois de novo. Vai jogando para fora de novo, certo? Repete isso várias vezes só no edifício 4, até que você consiga fazer assim, ó. Outra dica é o seguinte, ó. Começa a deslizar a boca pela gaita, assim, ó. Acha o 1 aqui, ó. Coloca o canto da gaita bem dentro da boca. E tenta ir deslizando sem interromper o sopro e percebendo quando que passa de um buraquinho para o outro. Então, por hoje é isso. Essa foi a aula de como isolar um único orifício, certo? E aí, gostou do vídeo? Então faz o favor. Se inscreve no canal, ativa o sininho e dá um like aí para a gente seguir motivado fazendo mais vídeos como esse. Tá bom? Obrigadão! Tchau! Tchau! A CIDADE NO BRASIL